Olá, boa noite, estamos no ar com o Brasil em Pauta. O Brasil enfrentou no ano passado a maior escassez hídrica dos últimos 90 anos e expressou na cúpula do clima em Glasgow, na Escócia, o potencial da sua matriz energética limpa e renovável. Também regulou a contratação de investimentos para os próximos 35 anos, com destaque para o setor petrolífero. E para cada uma dessas ações, o Ministério de Minas e Energia teve um papel central. Para conversar um pouco sobre esse trabalho, o Brasil em Pauta recebe pela segunda vez o ministro Bento Albuquerque. Abrimos o programa falando um pouquinho da escassez hídrica que vivenciamos no ano passado, a maior da história, dos últimos 90 anos, o próprio Ministério de Minas e Energia sempre pontuou isso. As chuvas desse final de 2021 e começo de 2022 mudaram um pouco o cenário? Mudaram. Elas foram acima da média, particularmente no mês de janeiro, e melhorou as condições do nível de armazenamento dos nossos reservatórios de água das nossas usinas termoelétricas. Então, elas foram muito bem-vindas, eram esperadas de certa forma, nós entramos no período úmido em outubro ainda, no final de outubro. Essa época às vezes varia de ano para ano, mas veio na época que normalmente ocorre em outubro e as chuvas de novembro, dezembro e principalmente janeiro foram muito importantes para o reenchimento dos nossos reservatórios de água. O cenário para 2022, já dá para a gente agora, em fevereiro, ter, agora em janeiro, perdão, ter uma dimensão? Não, ainda não. Nós não temos essa previsibilidade a médio prazo. A nossa previsibilidade é a curto prazo, normalmente duas semanas, no máximo três semanas. Nós temos uma certeza melhor daquilo que podemos esperar em termos de chuvas. Agora, as condições que nós chegamos em dezembro de 2021 foram 8% melhor do que dezembro de 2020. Isso fruto, mesmo com a maior escassez hídrica, fruto das medidas que adotamos desde outubro de 2020. E a nossa expectativa para o início do período úmido, que normalmente, o final do período úmido, que normalmente ocorre março, abril, é de nós estarmos em condições bem melhores do que estávamos ano passado. Agora, o senhor falou dessas diferentes iniciativas tomadas pelo governo federal, encabeçadas pelo Ministério de Minas e Energia, e foram iniciativas que envolveram consumidores, empresas, geradores, distribuidores de energia. Pulverizar as ações, enfrentar o problema em diferentes frentes, foi mais eficaz, o senhor considera? Claro, o que nós precisávamos ter era uma boa governança. E isso nós conseguimos construir com todos os agentes do setor elétrico e também com os consumidores. Você acabou de mencionar os consumidores. Sejam eles grandes consumidores, indústrias, comércio, sejam eles consumidores residenciais, todos fizeram a sua parte. Eu digo que foi um esforço coletivo. E dessa forma, nós vencemos esse desafio que era dar segurança energética ao país no ano de 2021, quando iniciou-se a retomada econômica. Imagina se nós não tivéssemos energia suficiente para as atividades socioeconômicas do país. Seria muito difícil, estando ainda em pandemia. Então, foi muito positivo essa governança que nós conseguimos estabelecer e chegamos agora em condições muito melhores do que estávamos no início de 2021. E eu lembro que no decorrer de 2021, o senhor pontuou em diferentes momentos que o Brasil não sofreria um apagão elétrico por conta de todas essas iniciativas e dessa convergência de ações. Realmente isso não ocorreu, né, ministro? Não, não ocorreu. E não ocorreu não só porque nós não desejávamos. Nós trabalhamos para que não tivéssemos a possibilidade nem de racionamento nem de apagão. Vencemos isso, conseguimos. Eu acho que isso é um motivo de satisfação, não só para nós que tínhamos a competência e a atribuição de conduzir esse processo, mas a sociedade brasileira como um todo. Outros países tiveram dificuldades e países desenvolvidos, como Estados Unidos, China, alguns países da Europa, tiveram que racionar por conta de problemas de energia. Não por escassez hídrica, em alguns locais escassez hídrica, mas por conta da falta mesmo de insumos, como gás, petróleo, carvão, tiveram que fazer controle do uso da energia. O que não ocorreu no Brasil. Agora, como o Brasil em pauta também dialoga com os telespectadores que nos assistem, uma das iniciativas tomadas pelo Ministério de Minas e Energia em 2021 foi a bandeira escassez hídrica. Essa foi diretamente para o consumidor que consome mais energia e teve um encargo na conta de luz. Como é que vai ficar a bandeira escassez hídrica em 2022 com esse novo cenário? Nós acreditamos que ela não será necessária a partir de abril. E a bandeira de escassez hídrica, primeiro, ela foi utilizada para pagar o custo adicional de geração de energia. Como nós não tínhamos água para gerar as nossas usinas hidroelétricas, nós tivemos que contratar a energia no exterior da Argentina, do Uruguai e tivemos que utilizar as nossas usinas termoelétricas. Que são mais caras. Que são mais caras, muito mais caras, por conta do petróleo, por conta do óleo, por conta do gás. Então, a tarifa de escassez hídrica, na realidade, foi para proteger o consumidor, porque ele tem que pagar pelo custo da energia gerada. Para ele saber que nós estávamos gerando uma energia a maior custo e para que ele não tivesse que pagar isso no futuro, com correção monetária, acrescentando a inflação. Então, essa bandeira de escassez hídrica teve esse objetivo, ainda está vigente e deve ir até março, abril e nós esperamos que em 2022 não tenhamos necessidade de utilizar bandeira, fruto dessa governança que nós estabelecemos. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto, dialogar também com a abertura do nosso programa e falar um pouquinho da cúpula sobre mudanças climáticas que ocorreu no ano passado em Glasgow, na Escócia. Bom, nós sabemos que o Brasil tem uma das energias mais limpas e renováveis do planeta, se não for a maior. O senhor levou essa mensagem lá? Como é que foi o senhor levar essa mensagem lá para os líderes mundiais, empreendedores lá na Escócia, ministro? Eu participei da primeira semana da COP26 lá em Glasgow e tive a oportunidade de participar de diversos debates sobre energia. Energia renováveis, energia nuclear, energia proveniente da biomassa, dos biocombustíveis. E o Brasil, ele é muito reconhecido por conta dessas suas qualidades. Como você mencionou, nós somos considerados, entre as grandes economias, com a matriz energética mais limpa do mundo. O que a maioria dos países pretende alcançar em 2050, 2060, nós já somos hoje. 50% da nossa matriz energética é limpa e renovável, enquanto a média mundial é 14%. Então, todos querem chegar aos 50%. A nossa matriz elétrica, hoje, ela é 85%, limpa e renovável, enquanto a média mundial é 24%, 25%. Então, eles querem alcançar aquilo que o Brasil já alcançou. E o Brasil, como eu disse, é uma referência. Nós lideramos diversos debates internacionais, não só pelas Nações Unidas, mas também pelas agências internacionais de energia, mostrando as nossas políticas públicas nesse setor de energia, na renovabilidade e na própria transição. Descarbonização. Descarbonização, que é o grande, vamos dizer assim, meta do mundo. O Brasil já vem fazendo isso ano a ano. Nós tivemos uma expansão de geração de energia nos últimos três anos de cerca de 14%, que é bastante coisa, considerando que nós temos a sétima maior capacidade instalada do mundo em geração de energia. Então, tivemos, mesmo com pandemia, uma expansão de 14%. Desses 14%, 90% foi limpa e renovável. Então, isso é um exemplo para o mundo e também com uma diversificação de fontes energéticas muito grande. Então, é isso que a gente trabalha. A gente trabalha muito na cooperação internacional e foi muito interessante a nossa participação lá em Glasgow. Saímos de lá com novos parceiros, mais reconhecidos, e também estabelecemos cooperação com diversos países e também com diversas agências internacionais. Pensando um pouco nessa geração sustentável de energia, o governo federal e o Ministério de Minas e Energia, nesse mês de janeiro, divulgou uma nova regulamentação sobre a geração autodistribuída de energia. Por exemplo, o meu irmão lá em Bragança Paulista, vou mandar um abraço para ele aqui, o André, ele faz na casa dele geração autodistribuída de energia. Eu queria saber o que essa nova regulamentação mexe com o mercado, se ela robustece esse setor e como é que está esse setor hoje no país? Era essencial. Isso aí foi um trabalho construído pelo governo federal, junto com o Congresso Nacional e todos os agentes desse setor, por exemplo, de energia solar. E conseguimos aprovar um projeto no Congresso Nacional que dá segurança jurídica e cria um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento dessa energia, que foi a fonte de energia solar, foi a que mais cresceu no ano passado. Essa aí que você chamou... Nesses 14%? Não, ano passado cresceu 132%. Entendi. Em 2014, a geração solar, ela não representava nem 1% da nossa matriz elétrica. E hoje? 8%. É, a dele é solar, lembra? E daqui a alguns anos, será 15%. E ela, junto com a eólica, por exemplo, que é a dos ventos, vai representar quase 30% da nossa matriz. Isso é muito positivo, que é uma energia mais barata e isso favorece o consumidor e favorece também a geração de empregos, a geração de renda para a sociedade, para as localidades como um todo. Só nesses três anos foram investidos cerca de 30 bilhões de reais. E por conta dessa nova regulamentação, a expectativa é que até 2030 sejam investidos 95 a 100 bilhões de reais. Isso é muito positivo. Isso não é investimento do governo. Isso é investimento do privado, das empresas, de empreendedores e também dos próprios consumidores. Bacana, ministro. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto, que é um assunto diverso. Minas Energia é um universo. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos no Brasil em Pauta com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, entrevistado ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ministro, eu queria abrir esse bloco falando sobre uma coisa que envolve todo mundo, preço dos combustíveis. Só que é um assunto complexo. Você tem a contação do barril de petróleo no exterior, você tem choques de oferta e de demanda, você tem as questões internas, distribuição, impostos. Ou seja, não é um assunto fácil. É complexo e você acabou de citar tudo que afeta o preço dos combustíveis. Vamos começar pelo barril de petróleo. O barril de petróleo hoje, um pouco antes de eu sair do meu gabinete, ele estava em aproximadamente R$ 500, o barril de petróleo. Até 2021, até 2020, só uma vez, em 2018, o barril foi acima de R$ 300. Então, realmente, você falou, o preço do barril de petróleo subiu bastante. A questão de oferta e demanda também, há mais demanda do que oferta. E qual é o motivo disso? Os investimentos na produção de petróleo caíram, não só por conta da pandemia, mas também por conta daquilo que nós já conversamos aqui, a transição energética, a mudança do mundo para a utilização de energias renováveis. E isso fez com que a oferta do petróleo e do gás também diminuísse. E isso elevou o preço do produto, principalmente do último ano para cá, quando ele subiu aproximadamente 68% de janeiro de 2021 a janeiro de 2022. Então, isso afeta o preço dos combustíveis. E temos que trabalhar nesse sentido, para que a gente possa ter alguma forma de compensação. E isso não afete não só a inflação, mas a atividade socioeconômica do país. O presidente Bolsonaro, ele tem trabalhado nesse sentido com toda a equipe de governo. Temos dialogado também com o Congresso Nacional, de forma permanente, para que a gente busque mecanismos para que o preço dos combustíveis não venham a afetar a atividade socioeconômica, principalmente os mais vulneráveis. O governo federal, o presidente Bolsonaro, ele zerou, por exemplo, os impostos federais do gás de cozinha. Os impostos federais, desde 1º de janeiro de 2019 até hoje, não tiveram um reajuste. Muito pelo contrário, eles foram reduzidos e, no caso do gás de cozinha, foram zerados. Então, temos que trabalhar isso junto com o Congresso Nacional, junto com os estados, para que a gente consiga alcançar um patamar que isso não afete a inflação, que não afete os investimentos, que não afete os empregos no nosso país. Agora, esse trabalho também passa, sim, pela legislação atual, mas passa pelo governo, pelo Ministério de Minas e Energia, fazendo uma estruturação do setor e atraindo investimentos para o país. E, dezembro do ano passado, foi bem emblemático com um mês dedicado a leilões, promovido pelo Ministério de Minas e Energia, a ANEEL. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que foi esse mês de dezembro do ano passado, para o telespectador entender que o trabalho do governo do Ministério de Minas e Energia também é robustecer o sistema. É, e isso é um excelente exemplo. Dezembro foi um mês emblemático, porque teve uma concentração de leilões, de geração de energia elétrica e também de transmissão de energia elétrica e de petróleo e gás. Quando realizamos o segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo. O primeiro realizamos em novembro de 2019. E isso foi muito importante, porque quando eu mencionei aqui que a produção de petróleo caiu no mundo, no Brasil cresceu. Nos últimos três anos, cresceu 14% de petróleo e cresceu 17% de gás natural. Então, isso é positivo, é fruto dos leilões. E esses leilões, eles no setor elétrico, não só geram emprego, renda, mas robustece o nosso setor elétrico, o nosso sistema elétrico, principalmente com energias renováveis. E não basta ter a geração de energia, você tem que ter como transportar essa energia. Ano passado, que também foi muito importante, nós batemos recorde de geração de energia eólica e solar no Nordeste e também na região Norte de Minas Gerais, a parte solar. E isso foi muito positivo para que nós pudéssemos combater a escassez hídrica que o país enfrentou. E também nós temos que ter meios de transportar essa energia. Por isso que os leilões de linha de transmissão são muito importantes. Só a expansão em linha de transmissão, nesses três anos, nós tivemos 17% de expansão, que é muita coisa. São dezenas de milhares de quilômetros de linhas de transmissão. Então, isso tudo é muito importante para dar segurança energética ao nosso país. E isso também gera, não só emprego e renda, mas também arrecadação. A arrecadação em termos de royalties, participações especiais, impostos, nunca foi tão grande. Da seção onerosa foram 11 bi, né? Isso aí foi o que as empresas pagaram. Só de arrecadação. Só de arrecadação, pagamento para poder fazer a exploração e produção. Investimentos são outros. E esses recursos, esses 11 bilhões e 700 milhões, foram transferidos para estados e municípios. Não ficou com o governo federal. Foram transferidos para estados e municípios, desde 2019, só por conta desses leilões, 20 bilhões de reais. E foram arrecadados mais de 280 bilhões de reais para a União, estados e municípios, nesses três anos, em royalties e participações especiais. Daí a importância de nós aumentarmos a nossa produção. Com também um detalhe muito particular. O nosso petróleo tem baixo teor de carbono. Por isso que tem tanta atividade os nossos leilões de petróleo e gás, principalmente na área do pré-sal. E eu vi que o senhor e o diretor-presidente da ANP, nesses leilões mais ligados ao setor de petróleo e gás, destacaram que, mesmo num período de pandemia, as empresas vierem participar. Ou seja, de uma certa forma, o modelo dos leilões foi aprimorado e se tornou mais atrativo também, não é, ministro? É, nós não paramos. Nós estamos com três anos de governo. Desses três anos, dois anos em pandemia. Em nenhum ano, deixamos de realizar leilões. E não basta fazer o leilão. Tem que alguém vir participar do leilão. Ou seja, nós conseguimos... Tem que ser atrativo. Tem que ser atrativo. Não basta só marcar um leilão. Vou fazer um leilão. E as pessoas não aparecerem. Justamente. Então, como se diz, o leilão deu vazio. Não é isso. Nós tivemos leilões com atratividade. Esse último leilão que você mencionou, agora em dezembro... Atapuicepia. É. Ele teve um ágio médio de 250%. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte. Como é que é esse tipo de leilão? É regime de partilha. O que significa regime de partilha? É que parte do óleo que é produzido vem para a União. É da União. Então, esse ágio foi em cima dessa participação da União. Então, a União tinha a expectativa de receber 120 bilhões de reais pela parte dela nesses leilões. Sabe quanto é que ela vai receber? Mais de 300 bilhões de reais. Por conta do ágio, ou seja, aquilo que você falou. Esses leilões têm atratividade, têm competição e isso é muito positivo. Agora, o senhor falou aqui do aumento da energia eólica. O senhor falou do aumento da energia solar. Isso na matriz elétrica brasileira. O senhor está falando desses investimentos em petróleo e gás natural. Como é que está a estruturação do sistema energético no Brasil hoje, em 2022, desde 2019, com o senhor à frente da pasta e o governo do presidente Jair Bolsonaro? Melhorou? Está mais robustecido? O que precisa melhorar? Como é que a análise que o senhor faz? A análise que eu faço é que nós estamos dando continuidade ao nosso planejamento. O planejamento é fundamental para a segurança energética de qualquer país. para a expansão da geração de energia e também para a produção de energia. E isso é um planejamento que tem que ser feito por profissionais, com reconhecida competência e também com a participação do Congresso e da sociedade. Nós atualizamos o nosso plano de expansão decenal de energia, ou seja, a expansão que vai ocorrer a cada 10 anos, todo ano. Agora, o nosso plano de 2031 está em consulta pública. Ou seja, a sociedade pode participar, conhecer o que nós estamos planejando, o Congresso Nacional, todos poderão dar sua contribuição. E isso é fundamental. Para quê? Para dar previsibilidade aos investidores, para dar previsibilidade aos empresários, à indústria, ao comércio e à sociedade de uma maneira geral. Então, é isso que nós temos trabalhado desde o início do governo. Eu tive a oportunidade, recebi essa orientação do presidente Bolsonaro, e tive a oportunidade de deixar isso bem claro quando eu assumi o Ministério. Governança, segurança jurídica e regulatória seriam fundamentais, e previsibilidade. E tudo isso só é possível com planejamento. E é isso que nós temos executado e temos alcançado êxito nesses nossos leilões de energia e no desenvolvimento das nossas políticas públicas. Como o senhor apontou agora, o setor energético é um setor central para qualquer país no mundo. Neste mês de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro tem uma visita oficial marcada para a Rússia, que, para o telespectador aqui saber um pouquinho, é uma das maiores potências de petróleo e gás natural do mundo. Qual que vai ser a participação do Ministério de Minas e Energia nesta viagem, ministro? O Brasil e a Rússia são duas potências energéticas. Ano passado, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de ir à Rússia, convidado pelo governo russo, de participar da Semana de Energia em Moscou. E lá eu tive a oportunidade de participar de alguns painéis, tive a oportunidade de conversar com alguns ministros, colegas meus, correlatos, lá na Rússia. E eu entendo que essa visita que o presidente Bolsonaro fará à Rússia terá muito dessa agenda de energia. Os dois países são grandes produtores mundiais de petróleo, têm grandes reservas de petróleo, temos economias complementares, nós somos reconhecidos internacionalmente como talvez o país com maior tecnologia em exploração de petróleo e gás em águas profundas. E a Rússia começou a fazer esse tipo de exploração. Eu acho que nós temos muito que colaborar com a Rússia. E eles também, que têm um conhecimento muito grande do gás natural, por exemplo, eles também podem trazer esse conhecimento para nós em termos de cooperação. E também na área de minerais, fertilizantes, que nós temos uma dependência muito grande e temos um potencial muito grande aqui no Brasil. Empresas russas poderão vir ao Brasil fazer investimentos aqui. Então, eu vejo uma complementariedade muito grande nesse setor de energia mineral dos dois países, sem falar na agricultura, em tecnologia e em outros setores. Então, eu acredito que essa viagem do presidente, defesa, eu acredito que essa viagem do presidente será muito positiva para os dois países. Ministro, esses diferentes assuntos que nós abordamos aqui no programa podem ser encontrados nas redes sociais do Ministério de Minas e Energia. Isso, nas páginas do Ministério, em todas as nossas redes, nós procuramos manter todos os nossos interlocutores atualizados dos principais temas de minas e energia no nosso país. São matérias bem completas, né? Pelo que a gente vê ali. Estão de parabéns. Tudo o que acontece, por exemplo, como nós conversamos aqui, a geração distribuída, a energia solar, a fotovoltaica, tudo isso está lá no nosso ministério, nas nossas redes sociais e também com aquilo que nós atualizamos em termos de leilões que realizamos, investimentos em quais locais, os leilões futuros que iremos realizar em 2022, 2023, 2024, tudo isso pode ser encontrado lá. Ministro, agradeço a participação do senhor aqui, de novo no Brasil em Pauta. Creio que seja, essa entrevista foi complementar a entrevista do senhor ano passado. Já deixo o convite para o senhor voltar aqui. Bom, convite aceito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, ministro. Boa noite. Eu conversei com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti